Fala modelos da Hunter Games, sejam muito bem-vindos, eu sou o Edu, e olha essa abertura galera, como traz boas recordações para nós games místicos. Bom galera, hoje vamos começar uma franquia nova, não é o Galaga não, é o Tekken de Play 1. Por que a versão de Play 1? Porque ele ficou muito fiel à versão arcade. E aí é mais fácil de achar uma que esteja funcionando né, a do arcade é meio difícil, os jogos 3D aí para funcionar no Mugen é difícil galera, no Mugen, olha, no Mami né. Bom galera, para quem não conhece é um jogo 3D né, de luta, um dos primeiros aí veio no embalo do Virtua Fight né, um jogo de 95, 94 aliás né. E para a época isso aí era sensacional galera, isso aí era o máximo que tinha em gráfico, e aí teve esse port para o Playstation, que ficou muito fiel mesmo aos arcades. Então beleza, então vamos lá, acometi 4 aí, você pode escolher esses personagens né, eu vou com a Nina, galera eu não sou nenhum, nenhum expert no Tekken não, não vou experimentar coisa de mim não né. Bom galera, tem dois socos e dois chutes né, um soco direito e um soco esquerdo, chute direito e chute esquerdo, dois botões de soco e chute ela agarra né, dois toques para frente ela dá essa corredinha, pula também né, os combos são apertando o botão né, quando você está no chute você vai apertar o chute direito, olha lá, levanta dando a bicicleta. Galera, é um jogo bem difícil cara, eu acho, os jogadores são os mais difíceis, ele é durão sabe, os personagens são bem duros, então eu acho um dos mais difíceis aí. É, galera, é um jogo que teve uma recepção muito boa, muito boa mesmo. É, as revistas, vou controlar o arcade aqui, a Edge deu nota 9 de 10, a Famitsu 38 de 40, olha as botas galera, super alta. É, a IGN 7.5 de 10, e a Maximum, olha que ironia, deu nota máxima, deu 5 de 5, para esse jogo. A história galera, que o Heihashi, o pai do Kazuya montou esse campeonato né, o Tekken, Iron First King Tornado, não foi assim mano do jogo, do campeonato. Ele vai dar um milhão para quem ganhar o campeonato, e aí ele pegou o Kazuya, que é o filho dele, e jogou ele num precipício, só para provar se ele sobrevivesse que era filho mesmo do Heihashi, é boa gente, boa gente. E aí ele sobreviveu, e agora ele entrou no campeonato para se vingar né, mas engana-se, que o Kazooie é bonzinho também viu. Ah, e uma das formas que ele fez para poder sobreviver, foi fazer um pacto né, com o demônio, o demônio está meio que dentro dele assim sabe. Pra com a forma que ele o teorista é seu o que o seu amigo, é bom né, vai ser para o seu público? É bom, assim amor, deixa eu lembrar, não faz o seu um ponto de vista, é bom né, eu estivesse os dois, mas é o seu amigo. Galera, a Nina tem um golpe bem apelando. As primeiras lutas galera, é bem fácil né, depois que o bicho pega. Galera comentando assim, é bom, mas, você entende o meu jeito que ele mostrava eu opar uma parte de recepção. Galera, voltando a falar a gente sobre recepção. No Reino Unido eu fiz uma colinha aqui, ele fez uma colinha aqui ó. Ele foi o primeiro jogo de Playstation 1 a vender mais de um milhão de cópias, galera. Pra época era muita coisa, pra hoje ainda é, né? Porra, minha filha. E ele até 2008, galera, tinha... E tô no Guinness, né? Batando vários recordes aí. Ele foi o primeiro jogo... Os recordes do Guinness, né? Ele foi o primeiro jogo de luta em 3D do Playstation 1. Toma. Uma pequena cara. Opa, Gabi. Ele foi o primeiro a vender um milhão no Play 1. E ele foi a série de luta mais vendida no Playstation. De uma forma geral. Até 2008, né? A Michelle... Tá um pouquinho mais longe pela coisa. Nossa, eu peguei no pulo. Vai. E? 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 E aí, galera, na época isso foi revolucionário, né? Porque a gente tava acostumado com... Ai. Não é, galera, não. A gente tava acostumado aos jogos de 2D, né? E 94 foi um ano especial pra quem gosta de jogo de luta né, porque estreou Tekken e estreou The King of Fighters né. Duas das melhores franquias de luta de todos os tempos. Olha ainda que apelo, que apelo. A plena partida daqui começa a pegar. Calma. Tem um golpe galera, esse golpe aqui. Salva vidas. Porque se o cara defende, o cara dá um trupecão pra trás, sabe? É dois pra frente. E um chute esquerdo. Se você dá uma voadora em seco, geralmente agarra. Agarra não, pega né. E aceita. Ai! Se ligaram né galera. Não é fácil não. É só apelar. Ó. Tá vendo? Aí você dá essa voadora, geralmente agarra. Agarra. Só que o King não tá dando certo. Beleza. Começa. Os moleques começam a tipo, sharingar seus drops, sabe? Vai minha filha. Vai. Esse lado é ruim de fazer, eu não entendo porque. Nossa. Vamos. Não. Defendi caramba. Nossa. Valeu. Olha. Eu tinha pego ele, mas beleza. Mas vamos ver galera, a quantidade de continue que pega né. Ah. Meu Deus. Bicho chato. Perfeito. 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 E. Valeu. E. Final round. Fight. Agarra caramba. Olha que filha da mãe, ele me joga pro outro lado. Nossa. Nossa. Tá vendo? Você vai agarrar e agacha e a gente pega. Round 1. Fight. Nossa. Nossa. Pelo menos eu vim pro este lado, Bassman não funciona direito do golpe. Não entendo só. Essa bica é muito boa galera. O Chivitz é o cara mais esquisito do jogo. Nossa! Vou pro outro lado. Deu! Ai filha! Droga! Um apelo desgramado! Nossa! Você vai... Você aperta o botão de tesoura. Nossa mano! Vai caramba! Final round! Um apelo desgramado! Um apelo desgramado! Autrua! É 800. Então você não ganha nem a pau ou ganha de perfecente! Esse apela galera! Esse aqui... Aqui, ele é quase invencivo no golpe dele. Vamos lá. Vamos lá. Round 2. Vai. Agora pegou. Ae. Toma. Você ganhou. Essa é a rivalzinha da Nina Anna. Os mesmos golpes, os golpes parecidos. Ah não. Nossa senhora. Não. Deu. Caramba, minha filha. Deu. Esse golpe dela é mais vantagem de ser tomado que você defender, sabe? Round 1. Ai não. Ai, olha que... Bala. Mais um. Nossa. Que que é isso, minha filha? É o Gile? Ó, tá indo, galera. Ai. Ai. Mas era pro outro lado, né? O jogo não precisava nem. Ai. Valeu, filhinha. Olha a unha da... Uma coisa só. Parece um... Ó. O Heihashi nesse jogo é o último boss, né? Tá tomando o último aqui, ó. Nossa. Olha que bonitinho. Ai, meu Deus. Nossa. Nossa senhora. Tomei um cafuné. Cafuné laser. Nossa. Nossa. O sangue vai isso aí, galera. Minha, mas... É. Nossa. Bem na hora de tirar meu golpe. Vamo lá. Vamo lá. Já peguei. Continuo pra caramba. Vamo que se dane. Não. Caraca. Deixa eu ganhar. O... A distância dos golpes nesse jogo, galera, ela é... Muito ruim, então. Você defende o golpe, você vai contra-atacar. Não consegue. Fora, ó. Toma. Final round. Fight. Morreu. Beleza, galera. Bom, galera, tá aí. Esse é um jogo curto. É... É até melhor quando é curto assim, né, galera? É... Olha o finalzinho. Todo em CGI. Cadê o sapatinho dela? Da princesa. Não tem nem dedo. Parece uma Mônica. Olha. Isso aí era demais, galera. Nosso sonho era jogar esse CG na época. Meu Deus. O dia que chegar... A tecnologia. Nossa. Tomar uma bofetada, mano. A mãe da mão. Ó. Me chamar. Me chamar. Me chamar. Nosso sonho era jogar essa CG aí, né, galera? Na época. Meu Deus. Quando a tecnologia chegar nesse nível, já era. Vai ser... Não vai ter mais pra onde ir os games. Minha nossa. Mal sabia a gente que o negócio aí tá mais realista que a realidade. Bom, galera. Então é isso aí. Quem gostou, não deixe de curtir, dar um joinha, se inscrever no canal se você não é inscrito. Se vocês puderem, galera, compartilhar nas redes sociais de vocês, no Facebook, no Instagram. Vai ajudar a gente e muito. Falta pouco pra gente chegar nos meus inscritos, galera. Ajuda a nós. Ajuda a nós aí, galera. Beleza? Bom, então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Play bem curtinha. 17 minutinhos. Só pra... Introduzir essa saga maravilhosa. Pra trazer as outras também, tá? Soul Calibur. Virtua Fight. Toshinden. Gosto muito. A gente vai... A gente vai... Trazer todas, tá, galera? É isso aí, galera. Um abraço pra vocês e... Falou!